Olá, eu sou Fabíola Leal e eu sou Daniel Sampaio. Nós somos professores do programa de pós-graduação em política social da Universidade Federal do Espírito Santo e estamos presidindo neste ano o oitavo encontro internacional e décimo quinto encontro nacional de política social, cujo tema é questão social, violência e segurança pública, desafios e perspectivas. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a todos e todas para o evento, que devido ao cenário que estamos vivenciando este ano será na modalidade virtual, mesmo sabendo das limitações que um evento assim pode gerar. Obviamente gostaríamos de receber todos e todas presencialmente como fazemos há 15 anos na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Essa edição do encontro é bastante especial, pois neste ano de 2020 o programa de política social debutou, completamos 15 anos de existência e para isso convidamos vocês a assistirem o vídeo comemorativo no nosso canal do YouTube. Mediante a conjuntura, optamos por um evento gratuito e de fácil acesso para os participantes. Desse modo, pretendemos alcançar pessoas de todas as partes do país e do exterior, sendo essa uma oportunidade interessante que destacamos nessa edição. Esse vídeo também é para informar rapidamente sobre a nossa organização durante os quatro dias do encontro. A programação completa vocês encontram disponível no site do encontro e lá também vocês vão encontrar os links de acesso tanto para salas virtuais como para as conferências e mesas de debates. também vão encontrar todos os tutoriais necessários para acessar o evento. Parte de nossa programação neste ano será realizada pelo YouTube e outra de acesso pela plataforma Zoom. Não é obrigatório se inscrever no evento para poder participar das nossas atividades, mas seria muito interessante que você pudesse se inscrever para que a gente possa te conhecer um pouco melhor, para que você possa ter o certificado e que a gente possa ter um contato mais próximo durante o evento. Para quem quiser receber o certificado, é obrigatório essa inscrição, como o professor Daniel comentou. E destacamos também a importância de assinarem as listas de presença que vão circular virtualmente durante todas as atividades. Nosso encontro vai se iniciar com as atividades de minicursos, como fazemos todos os anos. Neste ano, nós temos quatro minicursos ofertados, porém, neste momento, as inscrições já se encerraram e terão acesso aos minicursos somente quem se inscreveu previamente. Esses minicursos não serão gravados. Quanto às conferências de abertura e de encerramento, assim como as demais mesas redondas com os palestrantes convidados, elas serão transmitidas ao vivo no nosso canal do YouTube do próprio programa. Sobre as apresentações de trabalho, nós tivemos 155 artigos aprovados nas modalidades de pôster, relatos de experiência e comunicação oral, e 10 mesas coordenadas. Todas essas apresentações ocorrerão em salas do aplicativo Zoom, cujos links estarão disponíveis no site para você assistir. Basta acessar o link da sala que deseja participar. Essas apresentações serão feitas ao vivo e seu conteúdo não será gravado. Também contamos com uma novidade este ano, que é um aplicativo que foi criado especialmente para o Encontro. Cada participante pode baixar o seu aplicativo no celular e lá você vai poder conferir a programação, gerar a sua própria agenda, fazer perguntas nas palestras em tempo real e também vai poder interagir com os outros participantes do evento. Por fim, agradecemos aos participantes que a cada ano contribuem para a qualificação do nosso evento. Esperamos que, apesar do desafio do contexto que nós vivemos, possamos refletir sobre questões relevantes dos temas abordados durante o encontro. Por esse apoio, a gente agradece a todos os colaboradores, a gente agradece principalmente aos docentes e discentes do programa, assim como os funcionários da Universidade. Também agradecemos o apoio do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade. Ainda, também queremos fazer um agradecimento especial a todos os palestrantes pelo aceito do convite e, especialmente, aos membros da comissão organizadora. Eu e Daniel sabemos que, sem vocês, este evento não seria possível. E, ainda, um agradecimento especial à empresa Fili, que vem nos assessorando para que esse encontro possa ser transmitido com a mesma qualidade que a gente preza há 15 anos. Por último, em meio a tantos ataques ao financiamento do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, a gente não pode deixar de agradecer, especialmente, as órgãos de fomento que possibilitaram a realização deste evento. Destacamos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, a FAPES. Bom, com isso a gente encerra essas primeiras orientações e nos vemos online nos próximos dias. Desejamos um bom encontro virtual para todas e todas e o nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.